Fala, coach! Esse é o canal Viver de Coaching. Ele é feito de coaching pra coach. Ele é um canal técnico, beleza? Se você não é coach, você é bem-vindo, mas ele é feito pra coach. Não sei se você já passou por isso, a nossa profissão às vezes é um pouco solitária, porque você tá ou fechado numa sala atendendo um coach, ou atendendo ele por Skype ou via online de alguma forma, e às vezes a gente não sabe exatamente, como as outras pessoas, será que eu tô fazendo certo? Será que o meu atendimento tá bom? Será que a minha ferramenta tá certa? Com que eu posso tirar essa dúvida? E às vezes falta essa pessoa. E isso que eu tô fazendo aqui pra você. Eu gravo vídeos semanais, sempre às quartas-feiras, falando sobre coach na prática, respondendo dúvidas de quem tá começando a carreira, trocando ideias, gravando sacadas que eu tenho no meu atendimento de dia a dia. E talvez você saiba, talvez não, eu era advogado da União, larguei o emprego público de 14 anos pra viver de coach, pra fazer o que eu verdadeiramente amo na minha vida. E se você tá aqui, provavelmente a gente é muito parecido. Então o que você tem que fazer? Exatamente agora, você precisa só assinar o canal. Você tem três formas de assinar o canal. Escolhe. Aqui nesse vídeo vai ter um botãozinho, Viver de coaching, passa o mouse em cima dele e clica em Inscrever-se. Lá no canto superior, direito da tua tela, vai ter Inscrever-se em vermelho, ou já já vai aparecer no final desse vídeo a minha cara feia. Não, é bonita, pô. Eu sou taurino, fala que é bonita. Vai ter a minha cara pra você clicar e se inscrever lá. O objetivo aqui é te ajudar a crescer como coach. Eu acredito verdadeiramente que nós juntos somos muito mais fortes. Se eu te ajudar a ser um coach melhor, eu tô ajudando você e a todos os coaches que você vai ajudar ao longo da tua vida. Clica aí, se inscreve no canal. Um abraço, eu te vejo nos próximos vídeos. Vamos lá!